Teu reino, teu reino é sempre a terra Os senos se amaram, os povos se curvam As fogas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Os reinos se amaram, os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Irmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade Tua igreja te adora Tua igreja te adora Tua igreja te adora Tua igreja te adora Os senos se amaram, os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o rei As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o rei 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 Teu rei crescer eterno E a misericórdia Justiça e igualdade Vontade e fidelidade Tua igreja te adora 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 Aleluia Aleluia Tua igreja te adora Glória a Deus A igreja te adora Tua igreja te adora Tua igreja te adora Tua igreja te adora Tua igreja te adora Glória a Deus